Oi gente tudo bem estou de volta trazendo mais um vídeo para compartilhar com vocês é uma dica muito legal aí né que muitos de vocês aí pode ter uma dúvida estou aqui com a fechadura da estana de portão e de repente vem com essa lingueta aqui virada aqui vocês talvez quer vir aí dependendo da posição então eu quero ser rápido e objetivo vou passar para vocês aí no passo a passo como virar essa lingueta aqui tá bom gente então vamos lá então antes eu quero pedir a vocês aí que se inscreva no canal ative o sininho de notificações deixe seu joinha compartilhe o vídeo então vamos tirar essa dúvida aí como é simples é virar essa lingueta aqui gente aqui tá o puxador puxador aqui eu tenho um limite está vendo não passa disso aqui e eu descobri aqui gente que que vocês vão precisar uma chave de fenda né aqui ó a lingueta aqui é o puxador aqui tem um espaço aqui onde vocês vão usar uma chave de fenda e aqui tem uma folga ó nisso que vocês assim dá uma rodadinha né o sentido horário na concha de fenda você vê que fica subindo lá mas não mexe aqui com o puxador é uma folga que tem aqui então é só você esforçar um pouquinho que ele já vai girar ó ó ó já girou tá vendo vai fazendo assim que ele vai rodando ó agora eu vou usar aqui é o dedo aqui para poder forçar para poder chegar no lugar ó ó ó aí ó como virar a lingueta aqui da fechadura então é isso aí muito simples fácil faça aí gente então não precisa fazer mais nada é só isso então vou desvirar aqui colocar no mesmo lugar que tava com a chave de fenda nessa abertura aqui pessoal só vou agir vocês falcolar aqui Shi' O выходindo seu do seu China estava rodada aqui ó olha aí olha lá footless elaicas né lá na frente a lingueta já vai rodando ó segurado já rodou um pouquinho e eu vou torcer, ó, já voltou normal, tá vendo? Então é isso aí, gente, minha dica foi essa aí, tá bom? Se vocês gostarem aí, vocês já deixam o joinha, se inscrevam no canal e compartilham o vídeo, isso aqui é muito importante, tá, gente? Só isso só, tá bom? Então, até o próximo vídeo, eu tenho mais uma dica aí, eu trago pra vocês aí, tchau, tchau, gente, obrigado, fico com Deus aí. Tchau.